Ô, Desano, tu tá sabendo que hoje é sexta-feira e eu não vou trabalhar hoje. Por que, Major? Hoje eu vou tomar ar com macho. Oxe, chovendo desse jeito, vou conhecer as cachaças do mundo todinho. Vou logo passar no Piauí, falar com o meu amigo José Fã e Caçula, depois vou parar a piraca, Fortaleza.